Oi, esse vídeo foi motivado com o lançamento da série Vikings Valhalla, que lança dia 22 de fevereiro, mês que vem pra mim, mas esse mês pra quando você estiver vendo, se você estiver vendo quando esse vídeo foi lançado. Enfim. O vídeo é falando da história real do Harold Sigurdsson, o Harold Hardrada e por aí vai, que é um dos personagens que vai aparecer na série. E eu não sei se eu vou fazer mais vídeos desse, provavelmente não, mas é isso aí. Fique com o vídeo, espero que goste, faça tudo aqui do lado de curtir, compartilhar e mandar pra algum amigo que goste de Vikings e afins. E é isso. A primeira aparição de Harold Sigurdsson é em, durante a saga de Olaf, Helga. E suas primeiras aparições são como neném e depois como um jovem de uns 15 anos, já mostrando todo seu entusiasmo pela guerra, querendo participar da batalha de Sticker Star. O pai de Harold era dono de um grande feudo, uma espécie de rei local. Junto do seu meu irmão, Olaf II, Harold lutou contra o rei Canudo, que era ao mesmo tempo o rei da Dinamarca e rei da Inglaterra. Eles perderam a guerra, ocasionando a morte de Olaf II e deixando Harold muito ferido. Bom, a saga de Harold começa com a fuga de Harold da batalha de Sticker Stars, onde ele viveu por um tempo em exílio nas montanhas, e depois saiu da Noruega e foi servir na corte do rei da região de Rússia de Kiev, que logo deu a Harold o posto de comandante em seu exército, sendo destacado a uma série de campanhas contra poloneses, estonianos, vicinas e bizantinos. Depois de uns anos, Harold provou ser um grande líder e um guerreiro habilidoso. Já mantinha ao seu lado 500 homens leais, e foi com esses homens que ele se mudou para o sul, ficando cada vez mais longe de sua terra natal. Harold já tinha grande reputação em todo o leste da Europa. Bom, um tempo depois ele se juntou ao Império Bizantino, e logo se pôs aos serviços de Miguel IV. Em Constantinopla, Harold e seus homens tornaram-se da guarda pessoal do Imperador Bizantino, que era composta apenas por grandes guerreiros vikings, e não era raro vê-los atuando em campo de batalha também. Harold e seu exército lutou contra os muçulmanos no mar, os turcos, e empreendeu uma expedição militar no Oriente Médio, especificamente no interior da Mesopotâmia. Em algumas fontes fala que Harold chegou a capturar 80 fortes árabes. Harold lutou ao lado dos bizantinos por mais 8 anos, realizando ainda alguns combates, e empreendendo campanhas na ilha da Sicília, aonde liderando capturou 4 cidades. E assim conquista grande reputação e riqueza. Harold um tempo depois abandona a Bizantina, navegando pelo Mar Negro, casando com a filha de Ieroslav, reunindo força na Suíça, em aliança com Sven, invade a Dinamarca e Noruega. Harold já estava com 31 anos de idade na época. Nesse meio tempo, o reino da Escandinávia foi disputado por dois sobrinhos de Harold, do qual Magnus I saiu vitorioso e agora o rei da Noruega e Dinamarca. E o outro que perdeu se juntou com Harold, e juntos conquistaram parte do território noruegueses, fazendo um tratado de paz, dividindo o território da Noruega com o rei. E pra alegria de Harold, Magnus acabou morrendo no ano seguinte por doença. Assim, reinando sozinho, como Harold Hardrada, como ficou conhecido. Assim, iniciando diversos confrontos com seu outro sobrinho, que há pouco tempo eram aliados. E aos 51 anos, Harold volta sua atenção à Inglaterra. Tempos depois, ele chega na costa da Inglaterra à frente de 15 mil guerreiros, embarcados em 300 barcos vikings. Conquistando muitas vitórias e rendendo várias cidades inglesas, até que foi para a famosa e decisiva Batalha de Stamford Bridge, onde Harold foi surpreendido por um exército muito superior. Superior tanto em inúmeros armas e armaduras. E logo no começo, Harold leva uma flechada no pescoço, assim morrendo. Harold ainda mostrou ao longo da sua vida que ele era um bom administrador do seu reino, fundando a cidade de Oslo, que atualmente é a capital da Noruega. Sem falar das explorações que ele mesmo fez pelo Mar do Norte, e procurou também expandir a fé cristã na Noruega e tudo mais. Bom, e o que dá para a gente aprender com a história do Harold? Ao longo da sua vida, ele sempre teve a ambição de voltar para sua terra natal e conquistar o seu reino de volta. Ele mostrou que com a força de vontade dele e essa ambição, ele tornou isso possível. E por outro lado, ele mostrou que a ganância dele foi a sua ruína, porque se ele não quisesse ter invadido a Inglaterra, talvez ele não teria morrido.